Beleza, hein? Tá cheirando o que aí, Flamengo? Tá sentindo cheiro de que, rapaz? Hum, cheirinho bom, brother! Ah, é? E você lá que fareja bem? Olha, eu vou te dizer uma coisa, ô, Schmidt. O cavalo é um dos melhores farejadores do reino animal. Quer ver? Ah, achei aqui, Schmidt! Quer ver o cheiro que tá escrito? O meu perfume aí. Cheiro de épta, né? Esse perfume tá fazendo sucesso na internet. Mas o Palmeiras continua na frente, viu? Ah, isso é porque eu não usei no cangote. Eu tô sentindo, hein? Respira fundo. Eu tô sentindo, hein? Respira fundo. Esse é o bonde do Mengão Que veio pra esculachar Só a nação rubro negra Comigo vai cantar Tá sentindo esse cheirinho? Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de épta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de épta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho O Diego tá chegando Pronto pra marcar um gol O Leandro, o Damião O Fernandinho dando show O Sheik e o Guerreiro A nação que vai cantar Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de épta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de épta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de épta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de épta no ar Tá sentindo, mulher? Ó o cheirinho Eu tô sentindo em, respira fundo, eu tô sentindo em, respira fundo Esse é o bonde do Mengão, que veio pra esculachar, só a nação rum pro negra, comigo vai cantar Tá sentindo esse cheirinho? Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de hepta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de hepta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho O Diego tá chegando, pronto pra marcar um gol O Leandro Damião, o Fernandinho dando show O Sheik e o Guerreiro, a nação que vai cantar Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de hepta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de hepta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de hepta no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho de hepta no ar Tá sentindo, moleque? Ô cheirinho La Flamengo La Flamengo La Flamengo